Mãe, você cochilou, você não vai sair não, ó, tá chovendo. Tá chovendo? Tá, tá chovendo. Por quê? O tempo mudou. Aqui tem alguém. É, filho. Ah, minha irmã, eu tenho tanta raiva. Você tem raiva da chuva? A chuva é boa pra gente. É, mamãe, não vai sair, né? Você não vai mexer aí na porta porque você não vai sair, entendeu? É, não vai pra rua não, tá? Tá muito frio lá fora, já tá de noite. É, olha, peraí, calma. É, vocês queriam ver meu bar preto, ó, tá aqui, ó. Ainda vou pintar essa parede, ainda tô ajeitando. E a planta também que vocês queriam ver, tá aqui, meu pau d'água. Olha como é lindo o meu pau d'água. E aquele ali é meu lindo. Quem é meu lindo? Quem é você? Tel. É o Tel. Fala com o pessoal do YouTube. Oi, galera. Aqui é o Tel que tá falando. Como é que é? Fala aí. Oi. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é o Tel que tá falando. Pronto. Agora vamos voltar pra Francisquinha, né, Francisquinha? Ele falou isso? Ele falou. Eu tava trabalhando aqui, Francisquinha acordou. Vai me ajudar a trabalhar? Vamos se trocar, vamos? É. Hã? É, mamãe, meu trabalhinho. É aqui, essa aqui é a de jeito. É, ali é a cozinha. A gente não vai pra cozinha agora, não. Ó o que eu falo, ó. Cozinha com o portãozinho, ó. Que ela não passa. Que é perigoso. Eu tinha lá, antes de eu vir. Antes de você ir, né? Ela ficava lá. É, antigamente você entrava na cozinha, né? Era. Mas agora não precisa mais, né? Você não precisa mais entrar aqui pra nada, né? Foi. Pois é. Foi o que eu disse. Foi, não foi? Foi. Aí a Cláudia tava lá na barulha. Aí, quando ele chegou lá, ele ficou com raiva. É, eu sei. De fazer. Aí, quando ele foi pra ela, ela machucou. É, agora eu vou trocar sua roupinha, né? É. Vamos trocar roupinha pra se arrumar? Ficar bonitinha pra dormir? Cheirosa, limpinha? Vamos? É, eu botei. Eu não vou ficar muito bem boa, não. Não tá muito boa, não? Essa não é roupa de dormir, não, mamãe. Essa é roupa de ficar em casa. Ó, aqui, ó. Ó, olha aqui pra mim. Roupa de dormir é camisola. Não é? É. Vamos botar uma camisola? É. Vai botar ou vai sentar ali? O que você quer fazer? Foi, 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 foi. A gente que faz... É isso, não sabe fazer. Ela tá com sono. Eles não sabem, ela não sabe fazer, não foram. Ela deitou de roupa e tudo e eu deixei, porque... Foi, né? Eu falei, depois eu troco ela. Aí ela levantou, vou trocar agora. E aí continua. E é fixe. Né, mamãe? Aí continua e você dorme o resto da noite, não é? É. Vamos botar uma camisola de bolinha? Vamos. Você gosta? Vamos ver, vamos. Vamos, então vamos. Eu deixo aí em casa. É, vamos lá. Vamos botar a camisola de bolinha. É, vamos fazer xixi. E pronto. Mas já deitou? Deitou, vai dormir, vai? Vou. Você já rezou? Não. Então reza. Só o rezo. Então reza. Pai Nosso. Pai Nosso. É isso mesmo. É isso mesmo, mas não quer rezar, não? Quero. Então vamos. Pai Nosso. Que tá no céu. Santificado. Seja o vosso nome. É. Venha a nós, Deus do reino. E vai, vai, vai. Quem os criada? Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É mesmo. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Foi a tensação. Amém. Boa noite, tá? Boa noite. Dorme com Deus, tá? Tá.